Orar costuma fazer bem Debaixo da graça de Deus, iniciamos esta segunda-feira, dia 15 de abril, unidos com você e por você, rezando pelas tuas necessidades, as tuas intenções, esta semana de trabalhos. Iniciemos assim esta oração da manhã, com muita fé e esperança, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E assim unidos, ouçamos o Evangelho desta segunda-feira. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O povo quer se encontrar com Jesus. Estão procurando. Onde ele está? Antes estava aqui onde multiplicou os pães para nós. E agora, para onde foi? Onde estão os seus discípulos? Mas aquela multidão, aquele povo, se encontra com Jesus? E novamente, eles estão interessados em algumas coisas que Jesus pode fazer, inclusive, a multiplicação dos pães. E Jesus dá um puxão de orelha. Vejam o versículo 27. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Nós somos convidados a um esforço diário na vida espiritual. E este esforço se faz com muita oração. Quanto mais nós nos esforçamos na vida de oração, mais estamos buscando o alimento que não se perde. O alimento para a vida eterna. É claro, precisamos do alimento material para sustentar o corpo. Precisamos ajudar os que não têm. Mas, acima de tudo, se tem um esforço primeiro que devemos fazer, é o esforço pelo alimento da vida espiritual. E assim, na oração, na leitura da palavra de Deus, na contemplação, na adoração ao Santíssimo Sacramento, nós mergulhamos no amor de Deus, rezando, dilatando o nosso coração para amar mais a Deus. E assim, estamos buscando aquele alimento que não se perde. O alimento para a vida eterna. O alimento que ninguém pode roubar de nós. E que assim, nós somos sustentados no profundo de nossas almas. Vamos rezar ao Espírito Santo, que ilumine nossos corações, que nos ensine a rezar, que impulsione a nossa oração, nos ajude a crescer no amor a Deus. e assim, procurarmos o verdadeiro alimento, nos esforçarmos por ele. Rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta segunda-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa as senhoras famílias. Amém.